E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esta aventura aqui, né? O Refúgio Perdido do Arquimago. Essa aventura aqui para D&D, quinta edição, lançada pela Sagem Editora e disponível aqui no Brasil. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, assina o canal. Temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas. E lives de Neville Internet aos sábados à noite e Baldur's Gate às sextas-feiras à noite. Beleza? Também, se esse vídeo foi interessante te ajudar na hora da compra desse material, clica no joinha. Beleza? Também, se você achar que esse vídeo seja interessante e útil para alguém, compartilha também no grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, para a turma aí que você acha que vai ser interessante. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo para terem outras informações. Beleza? Bem, aqui vai ser papo reto. A gente sempre fala dessas aventuras, que são aventuras curtinhas, certo? Para D&D, quinta edição, lançadas aqui no Brasil pela Sagem Editora. Elas originalmente são lançadas lá nos Estados Unidos pela Goodman Games, certo? Que tem uma pegada mais old school e tal. Tanto que essas aventuras, elas não são coloridas. Tudo é tudo preto e branco, nada muito fora assim, fora do comum, certo? Tem simplesinha mesmo. Aqui só uma página para vocês terem ideia. Essas são ilustradas, tem os diagramas dos mapas, de salas e tudo mais. Nesse ponto ajuda bastante o mestre na hora de mestrar. Só que algo que eu sempre falo, sempre bato, é que você tem que prestar atenção quando Ford cria essas aventuras. Por quê? Elas não seguem uma sequência de história e nem uma sequência de níveis. Então, essa aventura aqui é a décima primeira desta série. Mas só que ela é uma aventura para personagens de sétimo nível, certo? Então, preste bastante atenção. Elas não vão seguir essa sequência. Então, você pode, por exemplo, vendo os vídeos que a gente fala a respeito dessas aventuras que estão aqui no card, a gente tem um cardzinho só de um playlist, só de aventuras. Então, clica lá que todas essas aventuras vão estar nessa playlist. Então, você pode ir vendo lá as aventuras dessa coleção e ver onde elas se encaixam. Elas também não seguem uma sequência lógica, assim. Uma sequência cronológica ou lógica de eventos. Então, você pode mestrar qualquer um em qualquer ordem e não tem problema. Inserir elas no meio de uma campanha. Por exemplo, pegar um príncipe do Apocalipse ou Tormento do Rei da Tempestade e meter uma dessas no meio que não tem problema nenhum. Vai dar para jogar numa boa. Mas, enfim, do que é que se trata esta aventura em específico, certo? Essa aventura aqui, ela trata do seguinte. Um arquimago bastante poderoso. Criou um refúgio dele, tipo um semiplano, né? Entre os domínios lá dos infernos lá. Enfim. E estava lá de boa. Criou um artefatozinho que fazia uma determinada coisa aqui que importa para a aventura. Só que ele foi passear e não voltou. Morreu. E nisso ficou lá o seu refúgio. Quase como uma passagem aberta entre os infernos lá e o plano material. E isso estava levando muita coisa que não prestava para o plano material e abre-se a possibilidade da aventura para os jogadores, para os personagens de jogadores. Então, basicamente, é isso. É entrar lá e bater em que se diz achaponares, em demônios, essas coisas e tentar resolver essa situação para fechar essa passagem. É uma aventura bem simples. É um dungeon crawl bem básico, né? Não tem tantos ambientes, assim, de diferentes, de encontros. É só que eu acho que você vai ter uma viagem planar para algum outro lugar, mais ou menos, e nada demais, certo? Assim, eu achei uma aventura relativamente fraca, assim. Eu acho que é um dungeon crawl bem simples, bem preguiçoso, até não me chamou a atenção. A vantagem dela, assim, é que, pô, é uma aventura fácil, simples. Você encaixa em qualquer momento. Se você estiver sem inspiração, ou se estiver no aperreio de mexer em alguma coisa, em cima da hora, encaixa isso aqui e vamos embora. O bom é que essa aventura sempre vem com fichas dos monstros aqui, ó, na própria aventura. Então, você não precisa sair correndo com o livro do monstro, essas coisas todas. Tem alguns que são monstros exclusivos daqui, certo? Que você só vai encontrar aqui, que dá para você pegar e puxar para outras aventuras. Mas, nada, assim, fora do comum. Basicamente, são coisas que... Até muita coisa aqui de monstro já tem. Livro do monstro, tudo. Não tem nada, assim, demais, não. As outras aventuras, normalmente, vêm, né? Com um apêndice, né? Aqui, essa aventura não tem apêndice. Nem tem nenhum item mágico de nota, não tem magias extras. Só tem uma folhinha aqui de anotações para o mestre. E também não é essas coisas. Poxa, é vida que interessante, certo? Bem, essa aqui vale, como eu lhe falei, para você pegar e encaixar em uma perreia, Quando você for semestrar, assim, de última hora. E pelo preço, essas aventuras são bem baratas. Principalmente na Amazon, vezes por outras vezes, estão em promoção. Chegou a estar por R$ 9,90, coisa assim. Então, você pode encontrá-la no link que está aqui na descrição do vídeo. Esta e outras aventuras e outros materiais de D&D que são... Ou você pode encontrar aqui nos links que estão na descrição do vídeo. Você comprando por lá nos ajuda bastante. Beleza? E é isso. Não tem muito mais o que falar sobre essa aventura. Ela é muito simples, é muito básica. E eu espero que tenha lhe ajudado para compreender do que se trata. De repente, influenciar, ajudar na sua compra ou não desse produto. E, enfim, é isso aí. Se esse vídeo foi interessante para você, foi útil, clica no joinha. Se você é novo por aqui, assina o canal. A gente tem sempre vídeos aos sábados. E falando de RPG, resenhas e tudo. Algumas dicas, algumas informações. Temos também lives. E nós jogamos Neverwinter Night, um jogo de RPG eletrônico de D&D, terceira edição. E Baldur's Gate, um jogo de RPG eletrônico de D&D, segunda edição. E, às vezes, temos vídeos também às quartas-feiras. Beleza? Siga nas nossas redes sociais. A gente está passando aqui embaixo, que sempre tem no Instagram. Ou se nós sempre colocamos alguma coisa engraçada, um meme, alguma coisa. E lá no Twitter nós colocamos várias notícias e informações interessantes em primeira mão. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho